Agradecer primeiramente a Deus por ter acontecido isso, né? Ter dado certo e agradecer a todos também por tudo. Agradecer a todos, agradecer a Liliane, Magno Mororó, Ricardo ali e a todos, viu? Peço que Deus abençoe a todos e dê saúde pra todos nós. A gente também vai falar com essa pessoa aqui, que ela foi um trivô nessa ação solidária que merece inclusive os aplausos de todos nós aqui, porque partiu dela essa iniciativa juntamente com o Ricardo e teve o apoio de todo mundo. Mas antes a gente vai escutar as palavras que ela tem a dizer. O que te sensibilizou, Liliane, a abraçar essa causa? Hoje a gente tá aqui fazendo esse sorteio. Fazer esse sorteio em prol ao nosso amigo Joachim, né? E a gente se sensibilizou muito com o que aconteceu, né? E o que a gente pode fazer foi juntar os amigos e montar uma rifa, né? Charles, nosso parceiro muito forte, o blog do Charles, o nosso amigo Ricardo e meu esposo, o Wagner Mororó também. A gente foi muita gente pra ajudar, a gente não ficou sozinho, né? Porque são muitas coisas. Além dos prêmios, a gente tem que correr pra vender. E até lá no meu recado, eu fiz até uma competição. Quem vender mais, vai ganhar um prêmio. E ficou na primeira semana, um já tem vindo de um, outro dois. Mas pronto. É por isso que a gente chegou a essa meta, né? A gente alcançou praticamente 100% do que a gente tava esperando. Vai ser uma ajuda, não vai até procurar total, mas vai ser uma ajuda muito boa, né? E a gente quer também ajudar mais, de outros pontos, viu? Tem outras pessoas também que têm falado, procurado, que depois também vai dar umas ajudas. E meu muito obrigado. E agradecer a todos que estiveram engajados nessa usina. Ela tá apressada porque ela não alcançou hoje ainda, viu? A gente quer falar também com o Ricardo aqui, o microempresário, uma pessoa que tem sensibilidade dentro da Cacá. A gente quer escutar as palavras dele aqui também e saber o porquê de sua sensibilidade. Ricardo, o que foi que motivou a ajudar Joatão nessa campanha? A gente quer uma salva de palmas para todos os colaboradores, inclusive para quem comprou os bilhetes. A gente agradece a todos os bilhetes. A gente agradece a todos, viu? Deu certo o nosso projeto. Vai dar um palco, hein? A gente quer uma salva de palmas para todos os bilhetes. A gente agradece a todos.